O Farley Viana, ele pergunta o que você acha da criação da Polícia Municipal, via PEC 57, que já está em tramitação, mudar a Guarda Municipal para Polícia Municipal. Acho ótimo. Quanto mais órgãos policiais, melhores. Quanto mais gente armada, com respaldo para dar voz de prisão a vagabundo, melhor. Os países totalitários, normalmente, só tem um órgão policial, ou todos os órgãos são submissos ao órgão policial. Quanto mais democrático, quanto mais republicano, quanto mais moralizado o país, mais tipos de polícia ele tem, de preferência independentes e com competência concorrente. Se tiver 10 tipos de polícia que possam lhe prender, ou lhe fiscalizar, você vai ter que pagar muito mais propina para cometer um ato ilícito, não é isso? Sobre polícia, o que você acha de polícia privada? Tem mais vigilante no Brasil ou policial? Vigilante. Pois é. Mas não fazendo uma função de polícia. Vigilante faz, por exemplo, em flagrante? Não, não pode. Mas eu digo o seguinte, ó. Sim. Numa nova formulação, os milionários ou pessoas fazendo polícias privadas em seus próprios grupos, sei lá. Já existe. A polícia dos judeus, as polícias de não sei quem. Você acha que um grupo de vigilante paramilitar é menos polícia do que a polícia? Não tem negócio de Wagner Group, Aluminium, não sei o que lá? Sim. Esses caras que você contrata para fazer segurança de navio, quando vai para o chifre da África, lá da testa em pirata com H-47, esses caras são vigilantes ou não são? Hein? Eles estão mais bem armados ou menos bem armados que a PM lá da sua cidade? Hein? Deve ter lança rojão, RPG. Porque você tem que atingir o cara antes que ele possa com a 762 e devolver, não é isso? Ou não? Deve ser de .50 para cima, Lapua, 338. Hein? Você acha que esses caras estão armados com o quê? Hein? Agora, como é que seria um monte de milionário aí com essas... Porque, tudo bem, o Wagner Group e tal, esses mercenários, vamos dizer assim, eles estão atuando de uma forma diferente. Imagina se no Brasil, os milionários daqui... Mas eles já atuam. Já atuam? Você me disse que tinha mais vigilante do que policial. É. Tem mais vigilante que policial ou não? Pobre tem condição de contratar vigilante ou é rico? Quem é que contrata vigilante? Hein? Sim. É pobre que contrata vigilante? Vigilante armado é só condomínio de rico, não é isso? Ou negócio comercial que é de rico também, não é isso? Já é assim, não é assim? Sim. Mas é pulverizado demais, né? Eu digo... Sei lá... A cidade e tal... O grupo de pessoas ricas... É, já tem. Alfavir, etc. Não tem isso ou não? Tem isso ou não tem? Esses caras cometem crimes ilícitos lá? Estão arrepiando? Não. São empregados, sou preocupado e coitado, não é isso ou não? É isso. Em alguns aspectos, as guardas municipais têm mais liberdade de ação do que a polícia militar. Vários municípios que eu já trabalhei, a guarda municipal apresentava mais gente, inclusive flagrante, do que a militar. Tem municípios que a guarda municipal ganha mais e tem mais condição, respaldo mesmo e condição de arma, de equipamento do que a polícia militar. Isso é uma vergonha, mas é uma verdade. Municípios ricos e estados pobres acontecem, não é incomum. Se você pega municípios ricos, turísticos e tal, estados pobres, a guarda municipal tem mais arma, tem mais treinamento, tem mais respaldo do que a polícia militar. Eu vou ser contra um negócio desse? O município tem dinheiro, quer comprar arma, quer treinar o cara, quer respaldar o cara, o cara é filho da cidade. Ele sabe quem é filho de quem, que é um vagabundo. Eu não quero que ele seja policial? E dentro do município, a corrigedoria é mais ou menos personalista. Do mesmo jeito que ele sabe que é um filho do vagabundo, você sabe que é um filho de quem, um avô de quem, não é isso? Sim. Pois é. O princípio, normalmente, que a gente comentou aqui anteriormente, subsidiariedade da Constituição Imperial de 1824. O correto era, se o município puder resolver, não acionar Estado, não é isso? A prioridade da resolução entre o indivíduo, a família, a comunidade, o município, o Estado e o país, devia ser primeiro do indivíduo. Se o cara não puder resolver o problema dele, ele vai procurar a família dele, não é isso? Se ele não puder resolver, ele vai procurar a comunidade dele. Aí sim que deveria procurar o município, depois o Estado e o país, não é isso? Perfeito. Foi o que eu estava tentando construir esse raciocínio, por comunidade, não é? Então, a comunidade... Você tem uma briga com o vizinho, você vai chamar a polícia. Dependendo da comunidade, você vai morrer, não é isso? É. Muitas vezes você procura o cara que tem uma autoridade ali, o cara dá uma ripa e tal, resolve na conversa, não é isso? A vingança, quando a gente conversou aqui. Se alguém mexesse com o negócio de sexo, de sequestro, de parente, a gente não ia ter limite. A gente ia meter bronca com o inocente, com o que tiver aparecendo na frente, não é isso? A vingança não tem limite, a justiça tem. É pra isso que a gente precisa de um terceiro intermediário, não é isso? Um árbitro, que não é isso? Forte. É isso, ou que pelo menos tenha experiência, né? Que seja neutro. Um cara que não vai tomar nenhuma das partes, né? Eu te contei uma história aqui de uma véia de 78 anos que quebrou o negócio da boca de 81. Ah, quanto é? É isso, pô. Ali uma conversa resolveu, não é isso? Como é que tu resolveu? Só, só... Não, eu chamei o filho. Se eu não quero falar com a senhora não, eu quero falar com o seu filho, eu quero falar com o adulto. Isso aí é coisa de criança. Não é de ficar brigando, saindo na mão, quebrando a cara da outra por causa de um gato. Isso aí tem gente de criança, é um problema mental. Uma de 78 com a outra de 81. Isso aí é um negócio assim, era uma de... É isso. Não, a mais velha quebrou a cara da mais nova. Uma fratura, uma pessoa de 70 anos, quebra o rosto, quebra molar, quebra maxilar, fica beleza. Faz sentido o resto da vida, não quer ficar nunca bom. A mais nova, a velha já... É isso, já as 12 eram idosas. Sim, aí o moleque quebra a cara da sua mãe. Você não vai fazer nada? Ou você vai quebrar, meter um soco na cara de uma mulher de 80 anos? Vai morrer, não é isso? Aí vai ter neto, filho, vai dar uma merda homérica, não é isso? Mais do que se ele tivesse matado um homem, não é isso? Hein? Sim. Aí eu chamei o filho da mulher. Você vira cá, velho? Você quer resolver isso aqui agora ou quer que fique na vingança aí? Você acha que os caras vão aceitar isso? Se eles fizessem com a sua mãe, se ia aceitar isso? Hein? Você viu a cara da mulher como ficou? Sua mãe quebrou lá, não quebrou? Sim. O que você vai propor aí? Cadê o gato? Você vai pagar essa máquina agora ou não vai? O cara, não, eu pago, não sei o que lá, eu devolvo o gato, bote ela pra pedir desculpa, eu te chamei o outro cara. Se você fica satisfeito, você fica feliz? Se o cara apagar o computador e tal, devolver o gato, a mulher pedir desculpa? Eu não tinha nada a ver, eu não vou tomar parte nenhuma ali. Aqui não pode fazer isso com os filhos, não é isso ou não? Sim. Os caras concordaram ali, eu fiz minha perícia e fui embora, mas aí a situação ficou resolvida. Se o cara apagou o gato, botou a mulher pra devolver, pôr o computador, você vai querer se fingar? Zerou, não é isso ou não? Hein? Pois é. É isso. Vai ou não vai na atividade, a gente consegue conversar e tal, ver se a pessoa não quer fazer um acordo, né? Não é meu papel. Isso não é minha atribuição. Isso não é minha atribuição. Não é minha atribuição. Mas numa situação dessa, foi melhor pra todo mundo eles fazerem um acordo ou não foi? Foi. Eu não afirmei nada, eu só perguntei, eu digo, não é melhor pra você? Não é melhor, não é isso? Você prefere o quê? Você vai fazer o quê com sua mãe? Não é isso que o cara se pergunta? Não é melhor você fazer um acordo com o cara, rapaz? Você não daria o computador, não é isso? Quanto é que você acha que custou uma máquina dessa? Se ele quebrasse a máquina de sua mãe, você não pagaria? É, se fosse acionar o Estado, dar a justiça... Não, acionou o Estado, tanto que eu tava lá. Agora, se o Estado for até o embora, ninguém vai ser preso, o idoso vai ser preso. Eu digo em processo judicial, e não sei o quê. Vai dar vingança. Porque o cara vai ver que o processo não vai dar lugar nenhum, ele vai querer usar força, não é isso ou não? Isso. Vai chegar um sobrinho, algum negócio, no máximo, se o cara tiver a consideração de botar uma mulher pra espancar a mulher, aí depois vão chamar outra, outra, não é isso? É. Ou o cara vai lá e porra o filho da mulher. Pois é. Que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com... Você vai espancar o filho da mulher que quebrou sua mãe? Hein? É foda, né? Porra. Tô liberado mesmo? Mano, volta, ele tá liberado, acabou isso? Superchat, acabou, né, cara? O camarada que morou no cincão, ele vai entender, né? Sim, sim. Olha só, cara, a equipe mandou um WhatsApp aqui pedindo pra eu te fazer uma última pergunta. Diga, mande bronca. Que é relacionado... E dá respondendo pra ali se você mandar, diga. Que é relacionado ao Monarque, né, cara? Com essa situação, você citou, assim, brevemente, né? E o que é relacionado ao Monarque é relacionado, pode ser relacionado a mim, você... Qualquer um de nós, vai ser a qualquer momento. Qualquer pessoa que tá na internet, o que você acha do que aconteceu com ele, de apagar toda a história, tudo que o cara tinha de produzido, né, na internet, ele que já tá há mais de 10 anos na internet, e também eu vi que teve um chat falando sobre ele, falando pô, o Monarque já falou várias vezes que ele ganha 50, ganhava 50 mil dólares, e aí, de repente, os caras vão lá e tirou toda a riqueza do cara, tirou o histórico dele, e tirou a capacidade dele de produzir o que era o fluxo de caixa e o ganhapão dele, né, caralho? Não, mas já tinha demonetizado. O canal já tava demonetizado. Eles tiraram... Inclusive, se ele não tiver feito o upload daquele, ele perdeu os arquivos, não é isso ou não? É. Ele já tava demonetizado, ele já não tava ganhando 50 mil. Eles tiraram a disponibilidade, inclusive, dele de baixar dali e botar em outro lugar se ele não tiver o backup, não é isso? Então, e não é só satisfeito em impedir que o cara produza mais, né? Ele quer censurar, de fato... Acabou, apagar o cara da história. Ele não existe. Ele não existe. Quando eu fui no Monarque, inclusive, eu previ com três semanas de erro, não foi? Eu cheguei lá e disse, eu vim aqui, porque daqui a seis meses você pode não estar no Brasil, você pode estar com asilo político em outro país, não foi isso que eu falei lá? Foi, aconteceu, eu errei por três semanas, não é isso? Ele foi seis, foi três semanas de diferença. Eu disse, eu vim tentar salvar você financeiramente, espiritualmente e fisicamente. Se você aceitar só um dos dois ou dois dos três, beleza. Agora, se você aceitar os três, é completo. Inclusive, cada salvação leva a um outro aspecto de salvação. Quando você salva a sua alma, você vai passar a ter mais saúde física, mental, não é isso? Quando você salva-se financeiramente, você passa a ter mais saúde física e mental, passa a ter mais tempo livre, não é isso? Uma salvação leva a outra. A questão do Monarque foi um ato ilícito do Google. O Google violou o contrato com o Monarque. Eu espero que ele entre na justiça americana e ganhe uma indenização muito gorda com isso. O problema é que o Google não faria isso. Se ele não tivesse respaldo do grupo político que manda no judiciário dos Estados Unidos, o problema é esse. É isso. Nós não estamos lidando. Não existe mais Estado de direito nem nos Estados Unidos da América. Isso ficou muito claro com o caso do Sam Beckman-Friedman, que eu comentei aqui, o vagabundo lá da FTX, que roubou bilhões. Os Estados Unidos pediu ele para ser julgado lá e agora tiraram 90% das acusações contra o cara. O cara vai passar, tipo, um vinteavos do que deveria ficar preso, tendo roubado bilhões. Foi o principal operador do mensalão ucraniano, que é a FTX, que financiou a campanha do Biden. É isso. Os Estados Unidos não é mais um Estado de direito. Ele é uma alternativa um pouco mais segura do que aqui. Lá ele não vai ser preso. Lá ele vai poder monetizar. É bunker 555 agora o site dele, não é isso? Ele vai poder monetizar o site próprio dele. Ele vai poder monetizar o Nostr. Mas, infelizmente, as pessoas que não aprenderem a utilizar as plataformas e os protocolos de privacidade, de comunicação, de dinheiro, de rede social, vão se arrepender amargamente. Quem quiser ter qualquer liberdade no futuro, precisa hoje ter Bitcoin. Precisa hoje aprender a abrir uma conta no Nostr. É de graça. E mais importante do que você ter Bitcoin é você aprender sobre isso. É investir 10 ou 20 horas para estudar. O livro está de graça ditado no YouTube, bicho. O curso está de graça no YouTube. Se você quiser ir lá, bote lá. Como é? Hotmart. Curso Bitcoin Blackpill. Ou você bota lá. Livro Bitcoin Redpill. Está tudo lá. Eu fui lá, levei o livro para o cara e tal. Uma parte ele aceitou. A salvação financeira e física ele aceitou. A espiritual ainda não. Inclusive, ele reclama bastante nos Estados Unidos. Ah, porque tem que pagar para encher o pneu do carro. Não existe grátis. Grátis é público gratuito de qualidade. É o inferno. A única coisa de graça é o lago de fogo. É a sua autodestruição. Você pode se matar de graça. Você não cobra nada de graça se matar. O lago de fogo ir para o inferno é de graça. É default. Você não precisa fazer nada. É só continuar a ignorar Jesus que você vai firme. Por inércia, não é isso? Não tem problema nenhum. É isso. É a única coisa grátis é essa que existe no mundo. Eu posso dizer que tem outra coisa grátis que se encontra com facilidade. Mas seria uma grosseria para o encerramento do programa. Agora, o negócio que eu poderia dizer em relação ao Monarca é isso. Hoje, Monarca é um cara livre. Eu não sei se ele tem poupança suficiente para se sustentar, mas ele é um cara que já vive em um país livre, já deve ter um visto a essa altura do campeonato e vai voltar a monetizar. Não na escala que ele monetizava antes. E se eu fosse ele, eu contratava uma boa banca de advocacia, que talvez o processo dure um tempo, que seja o suficiente para esse grupo político sair de lá. Volto a dizer o que eu falei. Se Trump ganhar a eleição, é possível que nós tenhamos mais quatro anos do mundo sem guerras. Agora, se Trump perder a eleição, a tendência é aumentar ainda mais o número de guerras no mundo e crises fabricadas e tudo mais e a redução brutal de nossa liberdade. A redução de nossa liberdade é inexorável. Ela vai acontecer dentro de alguns anos, mas ela pode ser mais acelerada ou mais diminuída, dependendo de quem vai estar no poder. Inclusive, se vai ter alternância de poder ou não. Que toda vez que sai um grupo e entra outro, você desbarata uma série de esquemas que estão feitos lá dentro, não é isso? Só o fato de ter saído o democrata, entrado outro e tal, já um monte de gente perde cargo e tal, já desestrutura um monte de coisa. Esse é um dos elementos essenciais de existir uma república, um sistema de freios e contrapesos, é a alternância de poder. Vai ter alternância de poder no Brasil nos próximos anos? Não sei. Só se a teoria do Peter for verdadeira, que o governo de Lula vai ser uma Dilma e que o Lula vai ser derrubado lá para botarem o vice, como é o nome dele, Alckmin, não é isso? Não sei. Eu acho difícil. Porque, inclusive, quem governa, como a gente já conversou aqui, os governantes são meros puppets. Eles são pessoas que são colocadas lá para representar o negócio sem mandar quase nada. Só que o Alckmin não se reelege, não tem força. É igual o Temer. Aí, de repente, precisa do Lula ganhar mais uma e depois chega. Se eles escolhem os candidatos, é só escolher todos os candidatos da patota. É. Eles escolhem os candidatos. Qualquer um que entrar está bom.